Olá amigos, vou falar suficientemente dos meus três últimos livros publicados. Em 2019, A Força de Amar, edição de autor com histórias ficcionadas, de paixões, de amor, de encontros, de desencontros, ou de um amor profundo, que se pensava eterno, acabou facilmente. Depois, em 2020, em setembro, lancei esta poesia, pois desde 2016 não tinha lançado nenhuma poesia, e neste constam alguns sonetos, estrofes livres, e foco bastante Angola em vários poemas. Como sabem, Angola está no meu coração, não me posso fugir a este sentimento. Este livro foi editado pelo Projeto Foco, uma pequena editora com, realmente, bastante interesse. E, ultimamente, em janeiro, precisamente, foi lançado este romance, Amor e Guerra, da editora Guerra e Paz, que, como o título diz, fala um pouco de guerra, não tanto de guerra, embora seja a base, mas é umas histórias desenvolvidas dentro da mesma história, e que se inicia pela partida de humanidade de Portugal para Angola, em missão, em missão de guerra. E, portanto, a partir daí, criaram-se várias situações, com bastante interesse, descrevendo lugares que todos gostam e quem viveu em África e em Angola, concretamente, gostará de ler, certamente, e são, assim, estes meus três recentes livros, os meus três meninos, mais novinhos, que, é com prazer, que enviarei a quem estiver interessado. Este último, Amor e Guerra, está em todas as livrarias, ou hiper-mercados. Todavia, as livrarias estão fechadas, podem pedi-lo via online, para as livrarias, inclusive, para a editora Guerra e Paz, ou para mim. Um grande abraço. Muito obrigado. E desculpe-lhe estar sempre a incomodado. Muito obrigado.